Fala galera, William Silva na área, vídeo novo se iniciando, bem galera agora vou vacinar né, vou gravar aí o meu trajeto aí, esticar um trem ali, um galho ali, então pessoal vou vacinar né, vou sair da empresa mais cedo e tá gravando, bora vacinar pessoal, hoje é a minha primeira vacina hein, saindo da empresa agora, acho que vai chegar lá pessoal, bora isso, bela isso, bela isso, bela A A A A A A A A é pequena né, é pequena E é é pessoal já vacinei agora é embora não guarda 10 minutos aí vacinado aí do coronem daqui 20 dias a segunda dose é isso aí pessoal tamo junto é pessoal estamos aqui em Uberlândia na quadra que é vacinando né para você ver o povo sendo vacinado e é isso aí galera pode fazer muito barulho aqui não tá ligado eu acabei de ser vacinado é a mulher disse que tem que aguardar uns 15 minutos antes de ir embora para ver se vai ter algum efeito né da vacina mas isso pessoal é como eu disse já tô acostumado né mexer com vacina e nós estamos no momento assim que a gente tá no último estágio avançado aí da Corona a gente tá tem que vacinar né mano é daqui uns dias eu creio eu que todo mundo vai estar de boa aí né andando na rua e é isso vamos voltar as atividades normais a gente seguir em frente não é isso aí galera vocês estão ligado aí a vacina rolando é já quero pedir vocês para se inscreverem no meu canal deixar aquele like pesado né tamo aí para mais um vlog e tamo junto né deixa o like se inscreve é nóis é bem pessoal acabei de vacinar e saí do serviço mais cedo né tô aqui no centrão é logo à frente é o terceiro onde eu vacinei ó e agora embora tô vacinado graças a deus e agora que venha daqui 15 dias a segunda dose pessoal e lembrando vocês e tô postando coisas novas no canal desde já já agradeço vocês né muito obrigada por tudo e é isso aí galera e passar aqui de frente do tc onde eu tô vacinando onde eu vacinei ó e é isso o centrão de Uberlândia tá quente mas tá ventando né mano vou pegar uma motinha velha para embora e aí é isso aí e Tamo junto galera, se inscreva no meu canal, deixa aquele like, que é isso aí